Oi gente, então eu vou começar a fazer um pão aqui pra vocês e pra mim, claro né gente, a primeira vez que eu vou fazer um pão vamos lá para os ingredientes, vamos precisar de 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 kg de farinha de trigo, eu peguei essa aqui da Anitta 1 copo de óleo o leite está lá, coloquei o leite aqui ó, pra dar uma amornadinha só amornar ele, 3 copos de leite tem aqui viu gente, 3, 3 copos de leite 1 pitadinha de sal, 1 colher de sopa de sal e 2 pacotinhos de fermento, esse aqui é o fermento seco ou pode ser também 2 tablets de fermento viu gente no nosso caso aqui vamos usar esse fermento aqui, Dona Benta, seco 10 gramas cada vamos precisar de 2, então 20 gramas esses são os nossos ingredientes, mais o leite lá que está amornando deixa o like no vídeo gente, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal aí então gente, você vai misturar aqui os ingredientes, tá vendo? vou colocar aqui um pouquinho aqui da farinha vou colocar aqui os ovos, colocar aqui um pouquinho de sal e você vai mexendo tudo isso peguei aqui com o meu cuelho que está ajudando né? ok? 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 Agora, gente, vou falar uma coisa que eu aprendi esses dias. O fermento e o sal, eles não podem ir de uma vez assim na massa, entendeu? Você tem que colocar eles separados. Esses são um dos grandes erros dos pães, gente. Que esses dias eu fui fazer um outro pão, eu vi que não tinha dado muito certo, não. Eu fui pesquisar os erros, os erros são esses, viu? E ó, o leite também depois, gente, ele não pode estar muito frio, viu? Porque senão o fermento, ele não faz muito efeito no leite frio. Tem que estar morno, viu, gente? E a nossa receita aqui, ela é bem simples mesmo. É só você basicamente misturar os ingredientes, viu? Ok, hein? Vai um quilo de farinha mesmo, hein, gente? Tô misturando aos poucos. Tô misturando aos poucos. Tô misturando aos poucos. Tô misturando os 42, né? Se inscreva no canal. 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 Já ligado, né? Pra ir aquecendo. Já deixei o forno ligado uns 15 minutos. Olha só, gente. Coisa mais linda. Olha o tom que cresceu. E agora eu vou levar lá pra assar. Que coisa mais linda. Gente, são os meus primeiros pães. Quer dizer, é a segunda vez que eu faço pão. Que eu morria de medo. Mas agora eu tô perdendo o medo de fazer pão. Que lindo. Olha, gente. Meu Deus. Vamos colocar pra assar, então. Como eu disse, né, gente? Deixei pré-aquecendo aqui. Pré-aquecendo 290 graus. Agora eu vou abaixar aqui pra 200. E vou colocar pra assar. Pronto. E agora assa aí, meus amores. Tomara que meu gás não acaba, pelo amor de Deus. Agora eu vou deixar aí, gente. Assando por 35, 40 minutos. Deixa o like no vídeo, gente. Se inscreva no canal, não. Prontinho, gente. Já passaram 45 minutos. Vou desligar aqui. Assou! Nossa, esse aqui assou bastante. Enfim, gente. Olha. Da outra vez eu fui tirar um pão daqui. Quase me queimei aqui. Me queimei um pouquinho. Enfim, gente. Vou tirar daqui agora. Cortar um vídeo. Olha isso, gente. Que coisa linda. Mas tá bem quente. Olha. Bem assadinho eles ficaram, gente. Bem moreninho já. Delídeo é tanto radinho do lado. Enfim. Ai, tá quente. Vou deixar aqui agora esfriando um pouco, gente. Vou deixar coberto com pão. Ainda bem que o gás deu. Bom dia, gente. Daí fiz o pão ontem. E agora é um outro dia. Olha só. Já é meio dia e quinze do outro dia, gente. Deixei o pão aqui na geladeira mesmo. Coberto aqui, ó. Agora eu vou desenformar pra poder tomar de café. Olha esse aqui, gente. Cresceu até aqui dos lados. Olha. Aqui chegou a toral. Ah. Apecinho. Vou desenformar. Uma aqui por causa das beiradinhas aqui. Ainda vou conseguir. Aê. Só essa beiradinha aqui que não ficou legal. Que deu essa queimadinha. Mas olha. Que lindo, gente. Vou botar nessa forma aqui. E agora eu vou desenformar esse aqui. Ah. Esse aqui foi bem fácil. Olha. Que lindo o pão. Parti pra tomar café, gente. A quentinha meio igual eu de fazer pão, hein, gente. Agora já tá fazendo assim, desse jeito. Olha. Fica maciozinho, apesar de estar na geladeira já. Hum. Hum. Olha. Que delícia, gente do céu. Nem parece que fui eu que fiz. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. O pão dá super certo, viu? Deixa o like pra mim no vídeo, gente. Se inscrevam no canal. Hum. Um beijão, gente. A gente está vendo o meu próximo vídeo. Curte o vídeo, hein. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Hum. Um beijão. 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 Um beijão.